Os peruanos aprovaram uma medida que impede a reeleição de todos os membros do Congresso em 2021. Os eleitores foram às urnas e iam referendo sobre reformas constitucionais propostas pelo presidente Martim Vizcarra para combater a corrupção. Com mais de 80% das urnas apuradas e 78,05% dos eleitores aprovaram o fim da reeleição dos parlamentares e 80,53% foram contrários ao retorno do Congresso bicameral. Esta é uma grande vitória política para Vizcarra e uma contundente derrota para o partido de Keiko Fujimori, que controla o Congresso. O resultado significa que em 28 de julho de 2021, todos os 130 integrantes do Congresso unicameral peruano perderão seus mandatos. Vizcarra apresentou as propostas de reforma em 28 de julho em resposta ao escândalo de corrupção que afeta o Poder Judiciário. Dominado pela oposição fujimorista, o Congresso aprovou as medidas com relutância, depois que o presidente ameaçou fechar o parlamento e convocar eleições legislativas. Esta será a primeira vez em que a Constituição, em vigor desde 1993, será reformada por meio de um referendo.